Hello, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E hoje eu vou gravar um vlogão do nosso dia pra vocês. Agora, 8 da manhã, meu filho já foi pra creche. Não gravei porque é uma parte, assim, mais delicada aqui de casa por enquanto. Como ele voltou das férias, tá numa fase de readaptação, né? Então, tô aqui tomando café com a mamãe enquanto ela tá estudando. Né, mãe? Concentrada aí. E eu vou tomar meu cafezinho com um bolo que eu fiz outro dia. E olha só essa perfeição, gente. Nó, muito bom. E vocês vão acompanhando como é que tá sendo essa rotina aqui da grávida, de 8 meses, que ainda tem o bebê de 2 anos e meio. Então, vem comigo! E, gente, antes de ir pro trabalho, eu vou acabar rendo a casa pra mim, a gacha. E eu vou lavar a loucinha já, já. Mas antes, eu vou tomar um banho com a fraldinha na mão. Porque eu tenho que gravar uma publi. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo o meu almoço, eu vou gravando a publi. Não é publi de cabelo. Então, por isso que eu já vou lavar ele também pra ficar mais bonitinha no vídeo. Gente, tomei o banho. Já coloquei a roupinha que eu vou gravar a publi. Tipo assim, só vai aparecer essa parte aqui, sabe? De cima. Então, eu vou fazer uma makezinha. Olha a minha unha que eu fiz ontem. Bem básica. Vou fazer uma make bem rápida. E pra gente continuar a gravar publi, né? Então, vocês não se assustem que vai sumir essa mulher aqui acabada e vai aparecer outra mais arrumadinha. Ó, meus amores. Olha só ela. Fiz uma make bem básica mesmo. Só pra dizer que tem alguma coisa na cara, mas não tanto. Até porque tá de dia. Daqui a pouco eu vou na escola buscar o Heitor. E dei uma escovadinha no meu cabelo com a minha escovinha aqui, ó. E ficou assim. Agora eu vou gravar a publi. E já já a gente vai ali fazer o almoço. Então, aguardem. Gente, acabei de gravar o vídeo. E eu vou logo preparar aqui o almoço. Eu ia fazer essa carne de panela de pressão. Uma costelinha. Só que eu vi que ela tá, tipo, com muito osso. Então, eu vou fritar ela. Vou só passar um sal. Tipo assim, ó. Vou só pintear ela rapidinho. E fritar. Porque não compensa pra mim colocar só isso de carne na panela. E ser a maioria osso, ó. Né? Acho que isso daqui era uma carne pra assar, no caso. Então, eu vou colocar um salzinho. Não pode faltar, né? Dar um gosto nela. Tá bem. E já é 10 horas e 10, gente. Daqui a pouco eu vou ter que buscar o Heitor na escola. Vou ter que ir um pouquinho mais cedo. Porque eu não tô andando mais de bicicleta. E eu vou colocar um pouco de cominho. Então, acaba que eu vou ter que sair mais cedo, né? De casa. Porque a pernada vai ser maior. Só picar um pouquinho de cominho. E um pouquinho de colorau. Por cima dessa carne. Veio só três pedaços, gente. E, tipo, a maioria do pedaço só o osso. Pra mim, não. Não é vantagem fazer na panela de pressão. Eu gosto de costela, sabe? Pra mim, eu acho uma carne bem suculenta. Um pouquinho de colorau aqui. Só pra dar uma cor. Que em casa a gente não come carne branca. Sem... Sem corão, sabe? E é isso. Bora fritar. Coloquei a carne aqui pra ir fritando na manteiga. Aqui eu já coloquei o feijão pra descongelar. Meu fogão não deu tempo de limpar pra fazer a comida. Então, vai desse jeito mesmo. Até porque, como eu falei pra vocês, aqui eu tenho que me virar. Já gravei a púrbola e graças a Deus. Agora fazer a comida pra poder ir buscar o neném. Amores, carninha pronta. Carninha pronta. Vou deixar escorrendo aqui no papel toalha, dentro do micro-ondas. E eu vou buscar o Heitor. Ainda nem olhei pra essa pia aqui, porque não deu tempo. Tava gravando. Mas o arroz eu já fiz. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Eu sempre dou uma mexidinha aqui e tampo de novo. Porque ele fica bem juntinho nessa panela, né? Aí eu não gosto de arroz empapado e nem arroz duro. Gosto no ponto. Aí prontinho. Olha, gente. Assim ficou o nosso feijão também. Bem bonitinho. Bem gostoso, olha. Tava congelado. Sempre faço e congelo. Então assim fica mais prático. Sempre a gente tem feijão quando precisa, né? Então bora lá. Hoje eu vou só tirar esse colar, esse... Como é que fala? Esse bladezinho. Pra gente sair do modo blogueira e passa pro modo mãe, dona de casa. E é isso. Foi só pegar uma blusinha de frio. Tá um pouquinho frio hoje. Um pouquinho não. Tá 14 graus. Isso pra um paraense é muito, né? Olá, amores. Vou buscar a minha cria agora. Olha o tempo. Como é que tá? Tipo, não tá tão frio. Acho que deve estar uns 17 graus agora. Aí eu vou levar o carrinho dele porque não tô mais andando de bicicleta. até você no pé... No pernal mesmo. Deu toda maquiada buscar a criança. Pelo menos eu potei uma blusinha velha, né? Já pensou se eu vou com aquele blazer. Ou vai de semana. Não tá tendo festinha, não. Vamos nós. Vai, filho. Dá de passar. Coisa linda. Vixe, preparei aqui o pratinho do Heitor feijão, arroz e carne. Um suquinho. Ele tá ali brincando? Dá a comidinha dele. Caralho! Lindo, filho! Já dá a comidinha dele e vou almoçar só depois que é o almoço mais sossegado. Amores, eu acabei de dar a comida do Heitor e vou comer agora. Meu almocinho vai ser a carne, o arroz e o feijão, né? que eu falei pra vocês. Estou com muita fome. Então eu estou usando. Esse feijão surreal. Um charque. Aí ele tá ali assistindo. Já já o pai dele chega pra almoçar. Aí depois volta pro trabalho de novo. E assim a gente segue nossa vida. Agora, gente, vai dar mais meio dia e meia. Após almoço, Heitorzinho, seu bom chocolate. O pai dele descansando ali. 10 centavos. 10 centavos. Você já vai voltar pro trabalho. E a gente assistindo um bom desenho. E é isso. Vamos ficar por aqui. Vai dar praticamente uma hora da tarde agora. Gente, pós-public eu deixei tudo bagunçado aqui. Então eu tenho uma armadinha de leve. Só falta mesmo limpar esse espelho. Mas enfim. Limpei aqui por cima. Agora eu vou botar essa roupa pra lavar do Heitor. Olha só como tá cheio. E as calças dele praticamente tá tudo aqui. Blusinha de frio, ó. Então a gente tem que lavar urgente. Pra alisar vocês. São 2h16 da tarde. Tô cansada, viu? Porque tava dobrando ali minha roupa também. Tava uma bagunça. Eu não filmei pra vocês porque eu achei que ia ser coisa pouca, mana. Mas a grávida aqui não tá aguentando mais. Já tem louça pra lavar. Mas enfim. Vamos dar conta. Gente, então tô aqui na lavanderia. Vou botar aí roupinha do Heitor pra bater. Não. Ai, meu Deus. Eu achei que o sol ia cair. Não tem sol. Mas é assim mesmo. A vida do crente. Ele tem que crer que vai dar um jeito de secar. Porque essa não é lave-seca, né? Espia. Só da mão. Sei lá. Música 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 Gente, roupa batendo. Vou trancar aqui. E aí, Tôzinho brincando aqui. Vem cá com a mamãe. O que você não quer? Você não quer o quê? O que você não quer? Não quero ter morrido. Não. Mas e o Soninho da tarde? Bora fazer nós dois? Quer. Quer fazer? Vamos botar uma cadeira aqui. O Heitor não quer mais dormir de tarde, gente. Deixa eu ver o seu jeito. Não quero. Fiz aqui. Só que aí, ele tá estudando agora. Então, ele tem que dormir de tarde. Segura aí. Ele vai me ajudar a fazer o leite. Eu vou filmar pra vocês. Gente. Vem. Vem. O leite já tá quente. A agulha já tá quente. Agora a gente vai fazer o leite. Ele toma. Ele toma esse aqui. O ninho integral normal. Coloca de pouquinho, tá? Pouquinho. Peraí. Quer tomar essa mamadeira aqui? É mais fina do que... Tu já derramou a primeira ali fora, né? Calma, mas tá me lembrando. Então. Bora, Totó. Focató. 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 Peraí. Ali na rede. Focató. 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 Vem. Tu entrou sozinha. Peraí. Se não vai cair. Segura. Porque eu não vou te fazer cosquinha. Eu achei que tu ia cair, menino. Peraí. Peraí. Gente, ó. Eitocinho na rede. Ó. Agora ele vai dormir um pouquinho. Depois ele vai acordar pra brincar com o papai dele. Né, filho? Uhum. Então deita. Tem que ser assim, gente. Senão não dorme. Tem que ser tudo na conversa. Hoje é umas três horas. E eu vou deitar um pouquinho também. Descansar enquanto a roupa bate. Enquanto eu faço ele dormir. Olha o meu cabelo. Situação que tá. Aí depois que eu conseguir fazer ele dormir e descansar um pouco a costa. Eu vou lavar a louça. Porque tem muita, meu povo. Tem muita. E é isso. Meus amores. Vai dar seis horas da noite. E eu não lavei a louça. Quem lavou foi. Meu marido chegou do trabalho. Eu tô jogada, gente. Nossa, hoje foi parar de fazer as coisas. Parar. Vocês viram. Eu vou inventar três horas da tarde. Aí ele chegou. Eu tava deitadinha. Aí ele lavou a louça pra mim. Agora eu vou estender a roupa do meu filho. Que ainda tá na máquina. Gente, estendi a roupa. Isso aqui é umas seis e meia já, ó. E o tempo é assim. Não coube tudo aqui. Deixei o resto no sexto. Vou estender amanhã. É isso. Agora eu vou ver o que eu faço de janta. Mas não vou filmar. Porque esse meu vlog vai ficar muito longo. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Comenta. Se inscreve no canal se não for inscrito. E eu também vou tomar um banho de fazer essa maquiagem. Que eu tô desde manhã. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.